Preta de jaca, olha os mano já porzado em mim Nós incomoda que é fiel, sempre quer meu fim No Instagram, cheia de like, como eu vou saber Que ele me vê, me deseja e conto comigo você Preta de jaca, olha os mano já porzado em mim Nós incomoda que é fiel, sempre quer meu fim No Instagram, cheia de like, como eu vou saber Que ele me vê, me deseja e conto comigo você Deixa eu ver, dá pra aumentar mais um ano nesse vídeo, hein? Tá foda? Dá pra aumentar só mais um pouco do real aí? Deixa eu ver a mãe personal, letra aqui, esqueci Me chamam de Drica do vulgo rainha Rainha dos fluxo, puxo bom de velhinha Camisa do tricolor, de jaguar e sem amor Pra quem desacreditou, a mãe da revoada botou Espancando a carência, eu já sofri pra caralho Pensando em mim, eu preciso sorrir Amor não é só o que fica, amor também é o que deixa ir Deixa eu revoar porque eu não sei o meu tempo Ai, o bicho tá te calando Dá pra repetir? Bora, 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 nossa E o ar, hein? Acompanha a versão Aí, aí, ó Me chamam de Drica do vulgo rainha Rainha dos fluxo, puxo bom de velhinha Camisa do tricolor, de jaguar e sem amor Pra quem desacreditou, a mãe da revoada botou Espancando a carência, eu já sofri pra caralho Pensando em mim, eu preciso sorrir Amor não é só o que fica, amor também é o que deixa ir Deixa eu revoar porque eu não sei o meu tempo Solteira e canco, esse é meu momento Rica na pi... Fugando o arquinha Fazendo o meu hit Nós domina Eu sou a mina Funkeira chique da norte Pra gringa nos hits Nós domina Eu sou a mina Funkeira Pra gringa Cê é louco! Segura, DJ! Nossa, eu já revolvinava várias vezes aqui, né? Cara Nossa Me chamam de Drica do vulgo rainha Muito bom A mulher tá aqui, vai segurando, fi Vai segurando Drica, mostra